Oi! Hoje eu vou mostrar como você pode tonalizar a pele de um bebê. Para isso eu vou estar utilizando a foto da inscrita Fátima Morgado. Antes de toda a técnica de separação de frequências e tratamento de pele do bebê, a foto estava assim, vinda do Lightroom, e depois ela ficou assim. Antes e depois. Vamos lá? Vamos lá. Eu agradeço mais uma vez a inscrita Fátima Morgado por enviar a sua imagem. Se você, que é inscrito do canal, quer me enviar uma imagem sua, para eu dedicar um episódio a ela, tratando a sua imagem, basta enviar a sua imagem em RAW para o e-mail canaltratandofoto.com. Primeiro, eu vou aqui no Lightroom pré-tratar essa imagem para levar ela no Photoshop e lá que a gente vai fazer a mágica. Tá bom? Vamos começar com as correções de lente. Remover o desvio cromático e ativar as correções de perfil. Justamente ele corrige algumas características da lente, como vinheta e tudo mais. Deixa a imagem mais flat, possamos dizer assim. Agora eu vou aqui para o menu básico e vou diminuir um pouquinho a temperatura. Estou achando tudo muito vermelho. Então acho que aqui em 5100 está legal. Eu vou na exposição, quero essa imagem mais clara. Vou dar alguns toquinhos aqui até ela ficar do jeito que eu quero. Acho que mais 80 está bom. Vou aumentar um tiquinho de contraste. Acho que 10 está legal. Eu quero um pouco mais de detalhes nas partes mais escuras da imagem. Então vou aqui nas sombras e vou aumentar. Acho que mais 55 está bom. Quero um pouco mais dos brancos absolutos. Então vou aumentar aqui o branco. Nada demais. Vou usar esse slide da textura, que foi feito justamente para suavizar a pele da pessoa quando você dá números negativos. E vou diminuir essa textura. O legal da textura, ao contrário da claridade, é que ela não deixa as arestas tão enfocadas. É mais a pele mesmo. Então vou diminuir aqui. Acho que menos 10. Tá legal. Ok. Agora eu vou para o menu HSL. Eu já vou dar uma pré-tonalizada na pele desta criança. Então aqui, menu HSL. Eu vou começar mexendo na matiz, ok? Do laranja. Eu quando mexo aqui no laranja e dou valores negativos, eu transformo a pele um pouquinho mais avermelhada em menos alaranjada. Certo? Agora eu vou na saturação. E vou mexer na saturação. Tanto do laranja quanto do amarelo. Laranja é para deixar a pele menos saturada. Quando a gente tira a saturação, a pele fica praticamente preto e branco. Então eu vou tirar um pouquinho. Coisa de menos 15. Menos 15 tá legal. E eu vou tirar completamente a saturação do amarelo. Primeiro porque tem amarelo na pele dela e eu não quero isso. Depois eu tô achando essa roupinha. Ela tá me distraindo. Então se eu fosse tratar essa foto, eu faria isso aqui. Tiraria completamente a saturação do amarelo. E agora eu tenho uma imagem só com a criança em destaque e o resto branco. Deixando ela muito mais em evidência. Eu prefiro dessa forma. E agora eu vou para a luminância e eu vou usar a luminância também do laranja. Vou criar a pele dela um pouquinho mais clara. Então, ok. Mais 20. Olha a diferença. Antes do menu HSL. E depois, como a imagem já tá bem mais equilibrada. E é isso. Vamos agora para o Photoshop. Lá que eu vou mostrar as técnicas bacanas de a gente transformar a pele da criança em uma pelezinha mais uniforme e com menos imperfeições. Se eu tô no Lightroom, quero ir para o Photoshop. Basta eu apertar Ctrl E. Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Photoshop é ajeitar um pouco essa bochechinha. Deixar ela um pouquinho mais fofinha. Para isso, eu vou fazer uma cópia da camada plano de fundo. Apertando Ctrl J. Eu vou para a famosa ferramenta Liquify ou Dissolver. Aqui em Filtro. Dissolver. E aqui eu vou utilizar a ferramenta básica. A ferramenta de deformação progressiva. Nada demais. Só para dar um arredondamento aqui nessa bochechinha. Deixar ela com mais vontade de apertar. Ok. Antes e depois. Muito bem. Renomear isso aqui para bochecha. E agora eu vou utilizar uma das técnicas de tratamento de pele mais famosas e mais eficientes. Chama-se separação de frequências. Inclusive eu já tenho um vídeo tratando sobre isso. É só clicar no izinho acima direita. No final desse vídeo eu mostro essa técnica. Eu vou fazer duas cópias dessa camada. Camada bochecha, né? Que é a camada final. Eu já vou renomear elas para não me confundir. Então essa primeira eu vou chamar de desfoque. E essa última eu vou chamar de detalhes. Vou omitir a camada detalhes por enquanto. E na camada desfoque, adivinha? Eu vou fazer um desfoque. Desfoque gaussiano. Filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Eu vou criar uma quantidade de pixels que eu não veja tanto as marcas da pele. E mais sim a cor da pele. A pele desfocada. Eu acho que 15 está legal. Deixa eu tentar 18. Pronto. 18 me parece bem. 18 pixels. Ok. Agora eu vou produzir os detalhes. Para isso eu vou ativar a camada detalhes. Tá. E vou aqui em imagem. Aplicar imagem. Onde diz camada eu vou selecionar a camada desfoque. O modo de mesclagem vai ser subtrair. A escala 2. E o deslocamento 128. Eu não inventei nada disso. É uma técnica muito famosa. É só você copiar isso aqui. E ser feliz. Aperto ok. Agora foi produzido uma camada cinza 50%. Onde tem detalhes. Do bebê. Mas não tem detalhes da cor. Não tem acesso a informações de cor. Justamente porque houve essa separação de frequências. Então eu vou precisar exibir apenas o que for detalhes. E não esse cinza 50%. Para isso eu vou precisar ir para o modo de mesclagem. Que ignore o cinza 50%. Que é qualquer modo de mesclagem desse grupo aqui. O grupo de contraste. Nesse caso a gente vai usar o Luz Linear. E agora a gente tem uma imagem dividida em dois. Na camada detalhes a gente tem só os detalhes da pele. E na camada desfoque só a cor da pele. Como é que eu provo isso para vocês? Selecionando as duas. Agrupando. Apertando Ctrl G. E quando eu omitir esse grupo. Vocês não vão ver a menor diferença. Estou omitindo. É a mesma imagem. Ela foi separada em dois. Vou chamar esse grupo de separação de frequências. E eu vou começar a tratar a pele. Então eu vou para o grupo de separação de frequências. Vou omitir a camada detalhes. Vou ter só esse desfoque. E eu vou pintar com o pincel. Essa pele com as cores que eu quiser. Então eu vou aqui na camada desfoque. Ok. Vou para o pincel. Que já está selecionado. Vou selecionar uma cor por exemplo. Essa cor aqui mais clarinha. Eu vou apertar Alt e clicar. Tá bom. E onde tiver esse vermelho que me incomoda. Por exemplo aqui no nariz. Eu vou pintar isso por cima. Agora eu não vou pintar com fluxo 100%. Vou colocar um fluxo bem baixinho. Mais que um fluxo 3%. Tá ok. E de forma muito sutil. Eu vou pintando essa pele. Vocês vão ver que a cor da pele vai mudando. Mas os detalhes não vão nem saber o que está acontecendo. Porque eles estão na outra camada. Então essa parte aqui que está bem vermelha. Eu vou dar uma clareada. Nota como ele fica claro. Por mágica. Beleza. Quando eu volto a camada detalhe. E eu vou omitir a camada separação de frequências. Vocês notam o antes e o depois. A gente consegue remover todos esses vermelhos. Que a gente não estava gostando. Agora falta a gente remover as marquinhas e coisas na camada detalhes. E aí eu vou aqui para a camada detalhes. E tem duas técnicas que a gente pode aplicar. A primeira é com a ferramenta mais comum. Mais simples. A pincel de reparação para manchas. E eu vou passando onde tiver lugares que eu quero eliminar. Um detalhe. Você precisa estar desselecionado. Essa camada aqui. Mostrar todas as camadas. Ok? Então você vai passando. E ela vai sumindo. Então todas essas marquinhas que você quer eliminar. Massa antes e depois. E para essas marcas mais fortes. Você pode pintar de cinza 50% em cima dessas marcas com o pincel. Que como o grupo luz linear faz parte do grupo de contraste. Do modo de mesclagem de contraste. Eles ignoram que for cinza 50%. Então quando eu estiver pintando de cinza 50% ele vai eliminando. Ele vai deixando de mostrar. Então eu vou selecionar o pincel. Ou B Brush. Certo? Vou aqui no seletor de cores. E vou digitar no Heal. Zero. Na saturação. Zero. E no brilho. 50. Eu vou ter o cinza 50%. Fluxo bem baixinho. Certo? Eu não quero acabar com a textura da pele. Mas onde tem coisa que eu quero eliminar. Eu vou passando e ele vai sumindo. Essas marquinhas aqui das pálpebras. Olha que legal. Ficando mais suave. Posso até passar um pouquinho na pele aqui. Só para dar uma suavizada. Mas nada demais. Não quero tirar os detalhes da pele da criança. E aí se tiver alguma variação de cor que você queira ajeitar. Depois do ajuste que você fez na aba detalhes. Você pode voltar para a aba desfoque. Certo? Se eu quiser, por exemplo, deixar essa parte aqui menos escura. Deixar mais na cor da pele da pálpebra de baixo. Vou com o pincel alto para selecionar uma cor. E aí eu vou passando de forma bem suave. A gente vai eliminando essa cor. Que você não quer que a criança tenha. Posso eliminar também, por exemplo. Esse vermelho aqui. Então você tem total controle. Então, antes da separação de frequências. E depois da separação de frequências. Agora eu vou escurecer umas partes dessa imagem. Para dar mais profundidade. Eu vou clicar na camada de curvas. Vou escurecer aqui. Traçar essa reta para baixo. Agora vai ficar uma curva. Não mais uma reta. Vou pintar a máscara que está de branco e de preto. Como a cor da frente está preta. Olha aqui. Outback Space. Vou selecionar o pincel. O B. Fluxo baixinho. 3%. E eu vou querer escurecer levemente essa região aqui. Para isso eu vou precisar pintar de branco. A máscara que está preta. Então eu vou ter que alternar entre as cores de frente e fundo. Apertando X. E aí, de leve. Só para ter um pouquinho de profundidade. Olha a diferença. Antes e depois. Mas a gente tem uma sombrinha. Eu acho que deixa muito mais legal. Posso até passar um pouquinho aqui no cabelo. Que eu acho que eu acabei clareando um pouquinho. Quando utilizei a separação de frequências. Vou também escurecer. Esses cílios aqui. Eu quero um pouquinho mais de detalhes. Legal. E agora para finalizar. Eu vou tonalizar essa pele como um todo. Utilizando o mapa de degradê. Vou clicar aqui em mapa de degradê. Ok. Vou clicar duas vezes aqui. Para poder selecionar o que eu quero. Eu vou para uma abazinha chamada neutros. E aqui neutros. No caso da pele desse bebê. Eu vou selecionar esse off-white 2. Mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Vou mudar a opacidade. Acho que tem coisa demais aqui. Acho que 30%. 27. 27 está ok. Antes e depois. Você escolhe se você quer dar essa tonalizada na imagem inteira. Que é o que está acontecendo. Ou só na pele do bebê. Se for só na pele do bebê. Você vai ter que pintar essa máscara aqui. Onde não é pele do bebê. No meu caso. Eu gosto dessa situação mais angelical aqui. Eu tiro um pouco o contraste da imagem. Então vai depender de você. E caso você queira que na pele do bebê. Também tenha um pouco mais de contraste. Ou seja. Voltar um pouco essas partes mais escuras. Só para a pele ficar tonalizada. Você pode clicar aqui duas vezes. Na camada mapa de degradê. E usar a famosa função blend if. Ou mesclar se. Está aparecendo no izinho. Acima direita. Como utilizar melhor essa função. E aí eu quero nesse caso. Que a camada subjacente. Ou seja. O que não é a camada de degradê. Tenha as suas partes mais escuras. Removidas no mapa de degradê. Então quando eu faço isso aqui. O que é escuro vai começando a voltar. Começando a voltar o que é escuro. Só que eu não quero voltar tanto. Quero voltar um pouquinho. Então eu vou deixar mais ou menos aqui no 8. E vou precisar separar essa aba. Para não fazer uma transição. Tão brutal. Tão brusca. Então eu vou apertar Alt. Clicar na abinha. E aí eu faço uma separação. Mais suave. E o que é escuro. Começa a voltar. Antes. E depois. A gente tem de volta. O cabelo mais escurinho. Que é o que eu estava querendo. Mas tudo isso. É pessoal. A partir do mapa de degradê. Como você quer customizar. Essa tonalização de pele. É por sua conta. Antes do mapa. E depois. Olha como a pele. E no caso a imagem. Fica com a tonalização. Mais uniforme ainda. Se você gostou do vídeo. Curte. Compartilha que toda semana. Tem vídeo novo no canal. Tratando foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos. E aí E aí E aí E aí